Hoje nós vamos gravar um vídeo de largados e pelados. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho e compartilhe com seus amigos. É isso aí. Então tá eu e minha companheira Eduarda, que vou ajudar meu pai. Isso. Nós temos um mapa. Cadê? Mostra o mapa. Aqui é onde a gente vai chegar no resgate. E o outro, onde nós vamos acampar? Aqui. E onde aqui tem água? Aqui. Então beleza. Vamos para a caminhada, né? Vamos. Tá amassando o mapa. Eu amassei o mapa. Quase. Bora. Ó. Escreva aqui ó. Vamos lá. Vamos companheira. Olha o mapa. Morrendo um grande divertido. Então, a gente vai chegar por aqui. Até onde que a gente encontrar o acampamento. Tá bom. Vamos por lá. Vamos por aqui. Cuidado com cobra. As cobras podem... As cobras já podem ficar. Então, a gente vai... Vem para cá. A gente achou o lugar para fazer o acampamento, né? Beleza. A gente vai fazer o acampamento e daqui a pouco eu mostro para vocês. O abrigo está pronto. Tá pronto o abrigo? Tá. O que a gente precisa mais? De fogo. Fogo e água. Fogo e água. Fogo e água para ferver. Isso. Então, vamos começar a tentar fazer o fogo. Vamos. Vamos. Então, gente. Se já estiver gostando, já pode fechar seu like aqui, ó. Já. Fiquei aqui, ó. E vai ser difícil. É isso. A gente vai fazer a fogueira. Cadê ele que vai fazer o fogo? Não vai fazer o fogo. Então, vou fazer agora. Se eu não conseguir. Você vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Vou botar aqui na madeira, né? Uhum. Tá? Tá. Vou. Não para não. 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 Gente, a gente vai tentar fazer o fogo, né? Agora também vai tentar fazer o fogo. Vamos lá. 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 Acho que vou pegar da geladeira mesmo. Verdade. Acho que vou pegar da geladeira mesmo. Isso é verdade? Aproveito e pego pra mim também. Amanhã nós vamos lá. Amanhã a gente vê o mapa. Amanhã, esse é o primeiro dia e o fogo ainda não apagou. Será que não apagou? Será que não apagou? Apagou? Cadê? 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 Olha lá, ainda tem fogo, Duda. Nós somos muito sobreviventes. Cadê? aqui. Vamos olhar o mapa para ver onde é que nós pode achar água. O mapa. Vamos olhar. Nós estamos aqui no abrigo. É assim. Nós estamos aqui no abrigo. Então aqui tem água e nós nem olhamos. Não. Eu vou procurar água para a gente, viu? Eu fico aqui, cuidando da fogueira. Cuidado para não se queimar. Vou deixar o mapa ali e vou levar a câmera com vocês. Gente, a gente vai vir ali, né? Do lado de fora que já amanheceu. Tá quase acabando. Vamos lá. Então eu vou cuidar bem da fogueira. Vamos ver os lixinhos feitos. Esse é bom. Cadê a fogueira? Achei. Água. Achei água para a gente. Achei o salvo do rio. Achei. Achei água. E folhas amarelas também podem ajudar o fogueira. Pelo menos. Não pode ajudar. Achei. Toma água. O outro dia, esse dia, a gente agora temos água. Vou deixar a água aqui. Longe do fogo para a gente. Nós precisamos de mais madeira. Tá quase apagando fogo. Eu vou procurar madeira, viu? Tá. Não fica perto do fogo. Tá. Gente, o fogo. Tchau. 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 eu achei laranja é muito bom né e é a fogueira gente tá bom já não quis alimentar mais o fogo agora não vamos comer você quer laranja eu não vou comer laranja olha gente o fogo está bem altão, altão, altão mãe olha o tamanho do fogo sua mãe está aqui não rapaz você é doida está ficando doidão não é que eu estou imaginando você está imaginando que sua mãe está aqui? oh meu Deus o que é isso? anda para nós se alimentar e depois de nós se alimentar nós vamos dormir de novo porque amanhã é o dia do... resgate eeei toma o céu e o céu não eu não quero eu estou com o cão não amanhã é o dia do resgate botar muito fogo na madeira para poder... oh botar muita madeira no fogo para nós não dormir com muriçoca essa noite né a noite passada tinha muita muriçoca e aí 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 Ai, não vai! Ai, ai! Ai! Cheguei gente! Eu quero ir embora! Eu também quero! Aqui ó! Por aqui! Nós estamos aonde? Aqui! No abrigo! Aqui! E aí a gente vai passar por aqui! E vem até sentindo! E você vai pegar nós de bicicleta! É ué! Mas o resgate! O resgate vai ser o de uma mulher! Eu vou sair! Eu também vou! Vou sair da fora! Vou entrar fora gente! Eu tô com saudade de casa! Eu quero ver o meu irmãozinho! Que minha mãe tá grávida! Hum! Mas amanhã vai ser o resgate! Ai! Caiu no sono! Eu acho que eu vou dormir também! Amanhã eu mostro de novo! Acabou o que vai passar! Cuidado! Ai quei! Tô com certeza! Mãe você já tinha ido! Vamos embora? Vamos. Eu vou entrar pra fora, eu acho, esperar a mulher chegar. Vai indo lá que eu vou desmarro o mano todo. Cadê o mapa? Cadê o mapa? Nós vamos ter que andar isso tudo, pra chegar ali. Ai, cadê minha parceira? Eu quero minha parceira. Ai, minha parceira. Chegou, chegou. Eu consegui. Eu consegui. Nós conseguimos. Eu tô tão feliz, eu passei meia noite, meio dia na selva. Nós conseguimos. Nós passamos meia hora na selva. Quase não conseguimos dormir. Nós fizemos fogo. Nós fizemos água. É. Nós fizemos fogo. Nós buscamos água lá na geladeira de casa. Nós achamos laranja. Pra comer. Nós ainda achamos uma goiaba pra minha mulher. Ela tá grávida. Só que nós não comemos a goiaba. Até que enfim terminou. Terminou, terminou. Tchau. 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 Tchau, tchau.